De entre os silêncios roxos do puente Brotou a noite calma e verdadeira A noite, a mais calada, confidente A noite, a mais segura, companheira Já mal se escuta o cântico do lente Que entoava em sordina a terra inteira Prantos e mágoas foram na corrente Os pesadelos dormem na poeira A tentação de luz e dos setins Desdobra-se puríssima na areia No abismo das ravinas e nos escombros Rezam fontes na alma dos jardins E da camélia em flor da lua cheia Cai em pétalas brancas Nos meus ombros Tchau, tchau Tchau, tchau